Tu tá... Se tu fosse fazer... Se tu fosse olhar, assim, esse tempo que tu tá de deputado federal, tu tá feliz com o que você tá realizando? Cara, eu tô. É um bagulho... Tipo, você tá satisfeito? Não. Com o teu próprio trabalho, eu tô dizendo. Mas como assim? Tipo, porra, fiz tudo que eu podia ter feito. Ah, isso eu acho que sim. É? Bom, isso aí já é algo, né? Sim, eu acho. Eu tô fazendo tudo que eu posso fazer pela minha saúde, agora, no meu trabalho. É, dá pra ver, né? E no estudo também eu acho que eu poderia... Mas é que é foda também, né? Fazer junto a... Estudar e defender o Brasil. Eu tô cagando pro teu estudo e pra tua saúde. Eu quero que tu faça o melhor pro Brasil. Caralho. Que amigo você, hein? Você é deputado, cara. Inclusive, esse é um dos teus defeitos, tá ligado? E você quer justamente com o meu defeito que você se importa mais. É porque o teu defeito é muito importante, tá ligado? Tem, caralho. E você, no fim das contas, se a gente for parar pra pensar, você só... Assim, eu só te considero meu amigo e falo pros outros que tu é meu amigo, porque no fim das contas tu é deputado e é relevante, e aí eu te chamei pra trocar ideia e gostei de você. Que merda, né? Inclusive, falta quanto tempo pra tu se corromper? Ah, você disse que... Eu disse dois anos. É, é. Segundo você, eu já deveria... Não, tu não tá... É, já tá. Eu já deveria ter chegado aqui no Flow. A gente não sabe. Eu já deveria... Resgatem... Atenção. Cortes. Resgatem o que Igor projetava para mim, para este momento presente que nós estamos vivendo agora. Igor projetou o seguinte. Eu viria com um carro rebaixado, caro, pago com dinheiro público, com um par de mulheres públicas que estariam uma em meu colo, outra ao meu lado, enquanto eu estaria fumando um charuto com uma mão... Caralho, ele tá descrevendo o Danilo. E... O Danilo já virou um político, né? E com a outra mão aumentando o volume lá do Candy Shop, porque eu estaria lá... Não, na verdade tu ia estar ouvindo assim. They see me rolling... They're hating... Mas não é isso que tá acontecendo? Quem é a Vanessa e a Aline lá embaixo? Quem é a Vanessa e a Aline? Agora tu manda essa. Que que eu vou rir, que que eu rir. Caralho, mas você veio com dois nomes, assim, muito plausíveis. Pois é, né? Não, eu particularmente acreditaria mais se fosse, sei lá, Tayane com Y e Nicole. Tá ligado? Tayane. É. É um vacilo com as Tayanes e com as Nicole. Não, mas é que é um jeito específico de escrever Tayane e um jeito específico de escrever Nicole. Tá falando que isso é coisa de puta? Não, mas é que são os pseudônimos comuns, cara. Entendi. Porra, vocês são difíceis pra caralho. Ficou meio complicado o bagulho. Ah, outro dia eu encontrei sua mulher. Verdade, no aeroporto. Ah, ficou meio esquisito nesse contexto. Desculpa aí, Igor. Desculpa aí.